É que pariu, meu irmão O cara tá filmando aí Não tá filmando não, velho Tá sim Tá filmando, Patrícia? Não Pode filmar não Mas eu apanhando Ninguém tá apanhando Nem tá lutando, professor Mais um guerreiro da vida sofrido Olha como o moleque tá hoje O som nasce, uma juju na face O moleque na brisa do doce Já subiu minha foto no face O iPhone vai descarregar Mais um pulso pra teca e Felipe Avisa a hora de chegar Toda ocre que o moleque lança A molecadinha gosta Sua loja lucra, morador usa Nós continua editando moda Ela passa na favela Estigando todo mundo O alvo dela é os picas Tu vai fulho, passo de ocre Germânio, eu de gude Vou de lacote Mas se der milho com nós Nós vai soltar no bigote Manta de red, oi A de black, ai Jack dele nos manda de gold Nós tá o odd E o papai tá forte hoje Passa o dia, eu de gude Vou de lacote Mas se der milho com nós Nós vai soltar no bigote Manta de red, oi A de black, ai Jack dele nos manda de gold Nós tá o odd O Jorginho tá forte hoje Mais um guerreiro da vida Sofrido, olha como o moleque tá hoje Vou só nascer uma juju na face O moleque na brisa do doce Já subiu minha foto no face O iPhone vai descarregar Mais um pulso, bateca e Felipe Avisa a hora de chegar Toda ocre que o moleque lança A molecadinha gosta Sua loja lucra Morador usa Nós continua aditando moda Ela passa na favela Estigando todo mundo O alvo dela é os picas Tu vai fulho, passo de ocre Germânio, eu de gude Vou de lacote Mas se der milho com nós Nós vai soltar no bigote Manda de red, ai Jack dele nos manda de gold Nós tá o odd E o papai tá forte hoje Passo de ocre Germânio, eu de gude Vou de lacote Mas se der milho com nós Nós vai soltar no bigote Manda de red, ai Jack dele nos manda de gold Nós tá o odd O Jorginho tá forte hoje Um Vai Vai Um Vai Música